Olá pessoal tudo bem com vocês? Pessoal hoje eu quero estar trazendo aqui para vocês várias informações em um vídeo só, mas primeiro quero falar para vocês o seguinte, aqui no sítio são poucas as pessoas no decorrer, hoje em dia a tecnologia, a facilidade das coisas facilita muito a vida da gente, os produtos transgênicos e etc, mas ele perdeu a qualidade e hoje eu quero mostrar para vocês o exemplo disso que eu estou falando e um exemplo que eu vou trazer para mostrar para vocês é o seguinte, é o milho, aqui a gente diz assim, aquela sementeira de paiol, que nada mais é do que aquelas sementes bem antigas, das antigas gerações, vamos dizer assim, que não foi perdida no decorrer do tempo com tantas sementes transgênicas desenvolvidas no nosso comércio, como todo mundo que lida aí na lavoura, tanto pequeno quanto grande agricultor sabe como que funciona. Então aqui no sítio a gente fez a plantação de duas espécies, de mais até, de três espécies de milho, que são o milho amarelo assim, que é o milho um pouco que foi plantado, que é transgênico, que é aquela semente comprada, que tu compra lá no mercado, lá na loja que vende semente, e a semente que vem guardada de paiol. Então, eu quero mostrar para vocês a resistência da nossa semente, da semente de paiol que a gente tem aqui. E a lavoura foi plantada no mesmo dia, cuidado com as mesmas coisas. Eu não posso dizer para vocês assim, ah, que essa semente aqui é 100% natural, porque não é. Porque ela foi plantada com adubo, então ela não é orgânica. Ela foi plantada com adubo, ela foi feita a limpeza com veneno, mas ela não tem aquela transgenia que deixa, vamos dizer assim, a semente mais vulnerável aos carunchos. Então, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui é a respeito disso. A mesma lavoura que foi colhida e plantada no mesmo dia, aí a gente trouxe e jogou aqui. Como vocês podem ver, eu estou aqui na pia de, no monte de milho já dentro do paiol. E eu vou mostrar para vocês como que está a semente que é a de paiol, a semente antiga que a gente planta todos os anos e a que foi comprada. A que foi comprada já está, vamos dizer, com aquele pó do caruncho. Então, daqui uns dias ela já vai estar toda carunchada e a outra não vai estar. E também estarei mostrando para vocês como que a gente faz a classificação das próximas sementes da próxima plantação. Que não é simplesmente pegar assim um milho e guardar e beleza, sabe? Então, a gente gosta de fazer aqui uma classificação das sementes para colher apenas as sementes boas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, essa aqui são as sementes do milho crioulo, que é o milho que todos os anos a gente planta e é a semente de paiol. E como vocês podem ver, ó, ele é uma semente bonita, não está nem um pouquinho atacada de caruncho e está assim, ó, maravilhosamente. E esta daqui, ó, vocês podem ver que já tem até um meliante ali, ó, está cheio de pequenos buraquinhos. Ó, essa aqui também, eu não tirei da palha para vocês verem. E é aquilo que eu falei para vocês, ó, é a mesma plantação do mesmo dia, cuidado com os mesmos venenos, feita a limpeza e ela está dessa forma já. Eu achei poucos, porque aqui não é o intuito, não é eu achar o carunchado, e sim, os perfeitos igual estão esses daqui. Olha que sementes mais lindas são essas, porque nós estamos fazendo a separação e logo esse milho aqui a gente vai colocar na batedeira e vai bater, debulhar e guardar em sacarias, é, para ver se imuniza. Mas esse daqui não seria necessário, se a gente tivesse plantado só desse daqui, que a próxima lavoura nós vamos plantar apenas desse daqui. Não iremos plantar mais o milho carunchado igual está esse daqui, é, o milho transgênico, a semente comprada. Claro que, porque a gente planta pouco, se fosse uma plantação aí bastante, teria que guardar muito e não é o caso da gente. Então, aqui é conservado apenas para não perder a semente. É, muitas pessoas não podem estar comendo, por exemplo, assim, o fubá, a quirera feita do milho, porque ela é transgênico. Eu mesmo tenho uma amiga que tem esse problema. Se ela comprar, por exemplo, no mercado, os produtos do derivado desse milho aqui, é o milho transgênico que vai fazer mal, principalmente para quem tem osteoporose, que é o caso dela. Mas esse daqui, ela pode comprar, ela pode comer. Ela pode comer uma canjica feita dessa daqui, que a gente também faz. Uma hora eu vou trazer para vocês, mostrando aqui, como que a gente seleciona as melhores sementes para fazer também o milho de canjica. Então, dá para fazer uma canjica, dá para fazer uma quirerinha, dá para fazer um fubá. Claro que não fica tão perfeitamente igual as que a gente compra, porque daí é como se fosse um fubá, uma quirera artesanal. Mas, dá para as pessoas comerem. As pessoas que não conseguem, não podem fazer o consumo de derivados de milho por causa da transgenia, esse milho aqui eu super indico e garanto para vocês que é um milho de paiol que não tem transgenia alguma. E daí, como eu estava falando para vocês, como que é o processo que nós fazemos para fazer a classificação das sementes. Então, a gente escolhe aqui as melhores e as mais bonitas espigas, que como vocês podem ver, ele deu de todos os tamanhos. Esse milho aqui, deu apenas com a seca. Ele não, praticamente não viu chuva na época. Então, ele deu pequeno, ele deu assim, mas ele deu de vários tipos. Ele deu aqui, a gente chama-se aqui, cabecinha de gralha, que deu bem pequenininho, mas mesmo assim, ele tem sementes. Só que são sementes menores, mais pequenas. Então, pelo fato dele ter dado apenas na seca, ele deu assim com variações. Mas, quando ele dá uma boa produção, uma chuva na época certa, ele dá essas espigas bem bonitas. E aí, o que que a gente faz? A gente separa as melhores espigas, as mais bonitas, e tira aqui a ponteira e o calcanhar, e vê assim, analisa se a semente não tem nenhum estragadinho, por exemplo. E daí, a gente guarda. Às vezes, a gente guarda assim, quando é bastante, que vai ser o caso de agora, que é ano que vem, a gente vai plantar apenas esse milho, ou se não, a gente tira aqui, porque essa parte e esta parte aqui, elas não servem para plantio. Nosso caso, a gente não gosta de fazer o plantio dessas daqui. Aí, tem umas outras explicações, que tem gente que gosta de plantar, mas nós não gostamos. Aí, a gente vai debulhar esse milho aqui, e na hora de fazer a debulha do milho, a gente irá atender. Se tiver, tipo assim, um milho mais torto, igual esse aqui, esse aqui é uma semente que não é 100% boa, porque, né, ele não deu todo 100%, então a gente vai estar retirando. Outro que a gente vai retirar é esse daqui, ó, que ele está meio escurinho, como vocês podem ver. Se um milho desse aqui, uma semente dessa, estivesse no meio da espiga, no a gente fazer a debulhada, nós iríamos jogar fora também, porque não servia para semente. Aqui, o caso, a gente vai tirar até aqui, então, ele já vai ser descartado para nossas galinhas. Mas, o procedimento é esse daqui, ó, esse daqui, vocês podem ver que ele está meio que, vamos, eu digo churingado, ele não está bem legal, então, ele não é uma semente muito indicada, então, a gente descarta também. A gente gosta de usar apenas esses aqui, ó, cintilantes, brilhantes e bonitos. Então, será essas espigas, assim, que nós vamos estar usando para nosso plantio. E eu deixo aí o meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês e agradeço por você estar aqui, acompanhar o meu trabalho e peço que tu, que não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e compartilha aí com um amigo e até um próximo vídeo. Tchau!